Fala galera do canal FlágeralTV, tudo bem com vocês? Vou trazer aqui uma notícia rapidinha sobre o Rafinha e também sobre... Não podemos deixar isso acontecer, Braulio! Vocês entenderam? Depois eu vou explicar pra vocês. Mas primeiro, eu quero dar um alô aqui pro Fantasma, pra Ivone, pro Thierry Oliveira. Galera, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Tamo junto. E o Abner. Abner também. Um abração, Abner. Teu alô tá aí, irmão. Galera, vamos começar falando da notícia boa, né? O Rafinha, ele foi operado, só que a gente teve a melhor notícia possível depois da cirurgia dele. Ele tem uma possibilidade de jogar no dia 23 contra o Grêmio, que é o jogo mais importante que a gente precisa dele. Ele fez uma cirurgia, o afundamento foi nesse osso aqui, ó. No osso aqui perto do Globo Ocular, aqui embaixo do Globo Ocular, né? Mas como já era de se esperar, não foi uma contusão tão grave. Então ele não precisou botar pino, ele não precisou botar uma placa no rosto. E isso é uma ótima notícia. O Flamengo e os médicos estão com a esperança grande dele poder jogar dia 23. Que é aquele jogo importante pra gente. O Campeonato Brasileiro, a gente até dá um jeito. Mas Libertadores não tem como, né, cara? Tem que tá com o time tinindo. Espero que o Felipe Luiz esteja jogando na outra lateral. Galera, em relação à arbitragem, que coisa ridícula, né? Saiu o áudio aí da conversa do VAR com o árbitro. A todo momento o VAR querendo mudar a opinião. Ah, não, uma câmera foi pênalti, mas na outra não foi. Ah, vamos se espelhar pela câmera que não foi pênalti. Foi um pênalti tão absurdo, tão absurdo, tão absurdo, que eu não vou nem comentar. Mas o árbitro falando, nós não podemos deixar acontecer uma coisa dessa. Como que uma coisa dessa vai passar pela gente? É, realmente, como é que um gol vai passar pelo critério do VAR? Como um pênalti vai passar pelo critério do VAR sendo com o Flamengo? Fica bem difícil, né? Aí vocês tirem a própria conclusão e comentem aí. A minha conclusão é que foi a coisa mais absurda que eu já vi na arbitragem. Mais absurda que eu já vi. Aí vocês comentem aí, vocês digam aí o que vocês acham. E tomem suas próprias conclusões. Saudações, Júlio Brunegra. Sei que o vídeo hoje foi curtinho. Foi só pra passar essa notícia mesmo do Rafinha. E pra expor a minha indignação com esse árbitro. Foi ridículo o que o VAR fez. Vocês coloquem a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Galera, até a próxima. Tamo junto. Se tiver alguma notícia hoje, eu ainda trago pra vocês. Se não tiver, amanhã eu trago as notícias completas. E o pré-jogo também, galera. Fui. Saudações, Júlio Brunegra. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL